Música Olá crianças! Cheguei! E você também! Eu sou o professor de educação física Wallace dos Santos Estamos iniciando mais um programa aqui no TudoTV Hoje eu trouxe uma surpresa para vocês Olha só! Gente! Vocês estão vendo aquilo ali? Olha lá! É uma caixa mágica E dentro dela tem muitas coisas interessantes Inclusive algumas coisas que iremos aprender no programa de hoje Vou pegar para vocês verem o que tem dentro Ué! Cadê a caixa? Vocês viram? Achei! Está aqui! Vou lá pegar para mostrar para vocês Ué! De novo? Cadê? Estou procurando! Vocês estão vendo a caixa? Ah! Entendi! Ai, 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 ai! Vou fazer assim Depois eu tento pegar essa caixa que está sumindo toda hora E você está rindo aí Que eu sei! Mostrar para vocês o que tem dentro dela Combinado? Ah! Fiquem aqui comigo Porque vocês irão descobrir o que é E para que vai servir essa caixa! Isso mesmo! E claro! Crianças e estudantes Não esqueçam de registrar sua presença no nosso QR Code Que está aparecendo aqui na nossa tela É rápido e muito fácil E eu, professor Wallace Ficarei sabendo que vocês estão aí Do outro lado da TV Nos assistindo! Ah! E para nossos professores, professoras Segue nosso objetivo do programa de hoje Agir de maneira independente Com confiança e suas capacidades Reconhecendo suas conquistas e limitações Mas, vamos lá! Já lembra vocês? Crianças, papais, mamães, professores Que iremos utilizar no programa de hoje Os seguintes materiais Então, já separa isso Vai lá, já separa Para que possamos produzir Algos na engenhoca do professor Wallace Começando 20 rolos de papéis higiênicos Isso! Aquele rolinho Que fica dentro do papel higiênico Esse mesmo! Você sabe qual é, né? Isso mesmo! Ah! Mas se não conseguir todos Não tem problema Pode ser 5, 6 ou 7 Ou melhor, a quantidade que você tiver Mas quanto mais rolos Você encontrar mais divertida Será a brincadeira que iremos produzir Vamos precisar também De tinta para colorir Mas também pode ser lápis de cor Ou canetim de ou cor O importante é deixar bem colorido Vamos precisar também do pincel Para pintar com a tinta Isso mesmo! E claro, a nossa tesoura sem ponta Ei! Você! É! Você mesmo! Vem aqui perto da TV Vem aqui Aproxima mais Isso mesmo! Põe a mão no ouvido Assim Porque eu vou contar um segredo para vocês É um segredo muito legal Então vem cá Mais pertinho Ó Entenderam? Hum, não! Como assim? Vou repetir então Chega mais perto Vem aqui Perto da TV Pertinho do professor Wallace Pode aproximar um pouquinho mais O segredo é Mas você quer saber mesmo? Acho que você não está nem interessado Está sim? É mesmo! Então eu vou contar Vem aqui pertinho Mais pertinho O segredo é Quem gosta de história aí? Você gosta? Oba! Eu também gosto muito Então já se prepara aí E conta comigo assim Um Dois e Três Crianças Olha que legal Onde nós estamos Uau! Que lugar lindo! Vocês não acham Um bom lugar Para uma história Bem legal Então Já procura um lugar Para você sentar Se acomodar Porque nós já vamos começar A nossa história De hoje A história é Aprendendo a voar De Marina Nússi Era uma vez Lá no alto De uma árvore Mas era Muito alto Mesmo Crianças Existia Uma gaiola E nela Morava um lindo Esperto Passarinho Mas Vocês sabiam Que aquele passarinho Nunca havia Saído Daquela Gaiola Pois é A vida toda Sem sair de lá Ali Na gaiola Havia poucas coisas com ele Um pote de água E outro de comida Ah Crianças E sabe mais O que tinha Lá dentro da gaiola Um pedaço de madeira Onde ele ficava em cima E admirava Tudo A sua volta E se passaram Dias E mais dias Em um belo dia Quando estava Acordando Percebeu algo Diferente Verdade Percebeu Que a porta Da sua gaiola Estava aberta Normalmente Ela não Fica aberta E como ele Ficava Observando Da sua gaiola Aqueles outros Pássaros Voando Voando Ele contou Até três Conte comigo Um Dois E Três E saiu Voando Para fora Da gaiola Sentiu-se Livre Voando Mas de repente Começou a sentir Um cansaço Suas asas Começaram A ficar Pesadas E ele Começou a ficar Desesperado Crianças Aquele passarinho Nunca havia Saído Da gaiola E também Nunca tinha Voado Seu corpo Suas asas E suas Pequenas Pernas Não estavam Preparadas Para voar Naquele momento E ele Logo Precisou Pousar Logo Que pousou Ficou Bastante Triste Faz cara De triste Todo mundo Porque Não conseguiu Voar Ao seu lado De repente Veio E pousou Um pássaro Maior E esperto Era o Bentivy E o Bentivy Logo falou Por que está Tão triste Passarinho E o passarinho Respondeu É porque Eu não consigo Voar O Bentivy Não entendeu E falou Horas Como isso É possível Você é um pássaro E pássaros Voam E o passarinho Lhe explicou Que ele viveu Sua vida Toda Dentro De uma gaiola E nunca Havia Voado Logo o Bentivy Que era também Muito esperto E disse Isso É muito Mas Muito Fácil De resolver Você Só precisa Aprender E eu Irei Ser seu Professor O passarinho Ficou todo Feliz Crianças Com a gentileza Do seu novo amigo E agora Professor Acabou pegando No sono E dormiu Ali mesmo Naquele pé De manga Logo pela manhã O Bentivy Apareceu E gritou Para o passarinho Acorda Passarinho Acorda Passarinho Sua aula Irá Começar O passarinho Acordou Meio sonolento Mas ficou Atento As orientações Do seu professor O Bentivy Logo disse Hoje Na sua Primeira aula Você irá voar Até aquele Pé De goiaba O passarinho Percebeu Que a distância Era pequena E fácil De concluir O voo Até lá Contou Até três Conte comigo Hein Um Dois Três E Vap 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 Chegou Até o seu destino Chegando lá Todo feliz Ele falou Muito fácil Esta aula Qual será A próxima E o Bentivy Olhando Respondeu Calma Calma Achou fácil Certo Que bom Amanhã Teremos Nossa Segunda Aula E assim O Bentivy Bateu asas E voou E o passarinho Dormiu Já no outro dia Quando o Bentivy O chamou O passarinho Deu um salto E já Despertou Do sono O Bentivy Foi dando logo As próximas instruções E orientações Da segunda aula Olha Meu amigo Passarinho Hoje Você irá voar Até aqueles Três Coqueiros Depois Daquela Montanha O passarinho Olhou E se assustou Ficou com medo Mas Bentivy Eu não vou Conseguir Eu não consigo Voar É muito Longe O Bentivy Respondeu Vai conseguir Sim Confie Em você Então o passarinho Cheio Daquela Confiança Que o Bentivy Tinha lhe dado Contou Até três Conte comigo Vai Um Dois E Três E voou Vap 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 No meio do caminho Ele sentiu Um cansaço Mas lembrou Das palavras De confiança De seu professor E seguiu Até chegar Os Três Coqueiros Depois Da montanha O Bentivy Lhe parabenizou E logo se despediu Dizendo Passarinho Descanse Porque amanhã Você terá Sua Última Aula Mais uma noite Se passou E antes do Bentivy Chegar Adivinha Crianças O passarinho Já havia Acordado Passarinho Passarinho Já está Acordado E pronto Para sua Última Aula Claro que sim Bentivy Estava Só te esperando Então o Bentivy Continuou Hoje Você irá voar Atravessar Esse mar E chegar Até aquela Praia O passarinho Crianças Ficou Desesperado Não Não Eu não consigo Eu Não vou conseguir voar E o Bentivy Com toda a sua Experiência E sabedoria Falou Horas Confia em você Você irá Conseguir E a partir de hoje Será um pássaro livre Pra voar Por onde quiser O passarinho Se encheu De confiança Contou Até três Novamente Conta aí Um Dois E três E vap 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 E voou Sem parar Até a praia Chegando lá Logo que pousou Ele avistou O mar O sol Numa imagem linda Que ele nunca mais esqueceu E crianças Sabe de outra coisa Que ele não se esqueceu? Daquele seu amigo E professor Que lhe ensinou a voar Mas Principalmente Lhe ensinou A confiar Que ele é capaz De realizar Seus próprios voos Pessoal Que história legal Quem gostou? Eu quero ver Põe a mão pra cima sim Deixa eu ver quem está com a mão pra cima Quem gostou da historinha? Dá um gritão E quem gostou? Vem aqui Vem mesmo Brincar com o professor Wallace Mas antes da brincadeira Crianças e estudantes Não esqueçam De registrar a sua presença No nosso QR Code Que está aparecendo Aqui na nossa tela É rápido Fácil E eu Professor Wallace Ficarei sabendo Que vocês estão aí É Você está aí Do outro lado da TV Nos assistindo E a brincadeira de hoje É assim Tem tudo a ver Com a história do passarinho Que aprendeu A o que? Isso A voar Algumas coisas Nós já sabemos fazer Certo? Vamos pensar aí Pensa Hum Deixa eu ver É O que eu sei fazer Ah A gente sabe andar Ah A gente sabe correr Quem está correndo aí Deixa eu ver Quem sabe correr Isso A gente sabe pular Quem sabe pular Ah E a gente consegue também Pelo menos eu já sei Deixa eu ver quem sabe Abaixar E levantar Você já consegue? Isso Vocês estão fazendo muito bem Outras Ainda Não sabemos Mas um dia Iremos aprender E na brincadeira de hoje Irão aparecer Aqui na tela Algumas coisas Pra você E eu Estamos fazendo E você aí Do outro lado Vai tentar fazer Combinado? Vamos começar? Conta comigo novamente Até três Vai Um Dois E Três Olha só E aí Você sabe correr mesmo? Deixa eu ver quem está correndo aí Correndo Todo mundo correndo Quero ver correndo Igual as pessoas Aqui que estão correndo Muito bom Vamos para a próxima Olha esse pessoal pulando Você sabe pular? Você sabe mesmo? Então pula aí todo mundo pulando 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 Gente Olha esse pessoal pulando Igual vocês Vocês são feras demais Mas vamos descobrir O que vem a seguir? O que será hein? Deixa eu ver Gente Dirigindo Uau Pessoas dirigindo Você sabe dirigir? Hahaha É mesmo? Mas só adulto que pode dirigir Ou então Hahaha Carros e motos de brinquedo Combinado? Então vamos lá hein? Hummm E agora? O que irá aparecer? Brincar Quem gosta de brincar aí? Hahaha Este é especial Para vocês Crianças Brinquei muito Mas o próximo Já está chegando Vamos ver o que é Pessoas No avião Olha Eu estou dentro do avião Gente Será que é para voar? Igual o passarinho da história Quem sabe voar aí? Ha 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 Va 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 Mas voar é só para passarinhos Certo? Ou quando estamos aqui Brincando Isso mesmo E o importante É entender Que não se trata de ganhar Ou perder Saber fazer Ou não E sim De acreditar Que podemos Aprender E agora Sabe o que vem a seguir? Você sabe? Fala aí Grita aí Que eu quero escutar É isso mesmo As engenhocas Do professor Wallace Nas engenhocas Do professor Wallace Hoje Vamos produzir A torre de rolinhos De papel higiênico Separa já O material Para a gente Produzir Esse brinquedo Rolinho de papel higiênico Quanto mais melhor Pincel Para a gente Pintar e colorir Com tinta guache Que é a base de água E uma tesoura Sem ponto Primeiro Nós vamos pegar O rolinho E vamos colorir Ele Vamos pintar Da cor Que você quiser Criançada Agora É a hora De brincar De pintar Quem gosta De colorir Quem gosta De pintar Isso mesmo Utilize as cores Que você quiser Eu estou utilizando Vermelho O preto O azul Mas você pode escolher A cor Que você Quiser Ah gente Crianças Olha que legal Agora Nós vamos fazer Os recortes Para onde vai Encaixar um rolinho No outro É fácil É só pegar Tesoura E fazer Alguns dentes Eu estou Utilizando Quatro dentes Como medida Olha lá Como que faz Primeiro Faz um recorte Um pequenininho E outro pequenininho E assim Nós vamos fazer Quatro Cortar os dentes Olha lá Igual o seu dente Olha que legal Que ficou Vamos fazer De um lado E do outro Olha lá É desta forma Crianças É muito fácil De fazer Agora É hora De brincar Depois que você Ter lá dentro Deixe-me pensar Doces Ai gente Doces Eu gosto muito Desses doces Ah mas frutas Ai eu gosto Muito de frutas Banana Abacaxi Maçã Brinquedos Brinquedos Nossa Carrinho Boneca Bola Mas também pode ter Animais Será que tem animais? Gatinho Coelho O cachorro Ai 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 Crianças Eu acho que eu estava Sonhando Será que eu estava Sonhando Crianças Não sei O que vocês acham? Eu acho que eu estava Sonhando não Porque eu vi tudo aqui Vocês viram também? Mas aqui Crianças Vamos descobrir Juntos O que tem dentro Da caixa? Vamos lá então Porém Ao invés de tirarmos Lá de dentro O que A gente imagina Que possa ter Nós iremos Entrar Dentro Da caixa Mágica Exatamente Vocês Vem comigo Porque Se prepare E conte aqui Comigo De novo 1 2 3 Tcharam Olha Crianças Quanta coisa Legal E interessante Crianças Na nossa Caixa Mágica Do Tudo TV De hoje Teve Olha só Que que teve Teve história Que nos ensinou A acreditar Na gente Nas nossas capacidades E nas nossas Habilidades Também teve Também teve Brincadeira Nós brincamos E aprendemos O que conseguimos Ou não Fazer E que não se trata De perder Ou ganhar Mas sim Do acreditar Que podemos Realizar Ou seja Que podemos Aprender E claro Teve o que? As produções Sempre Sempre aqui no quadro As engenhocas Do professor Wallace Produzimos Um jogo De torre Feito De rolinho De papel Higiênico Crianças Foi muito legal Não foi? Mas agora Deixa eu sair Dessa caixa Faz assim comigo Bate duas palmas E um estalo Vamos fazer? Um Dois Três Crianças Vocês gostaram Do programa De hoje? Ah Eu amei Ter vocês Aqui Comigo Foi um programa Especial E eu Já estou esperando O próximo Mas que tal Você enviar Algumas fotos Sua É exatamente Sua E com a sua família Ou de repente Com seus amigos Sim Você Participando Do programa De hoje Produzindo A Engenhoca Ou Assistindo A história Do passarinho Que aprendeu A voar É só encaminhar Para nós Aqui No dever Em casa Na TV Eu vou ficar Muito feliz Em ver Cada um De vocês É só Apontar seu celular Para este QR Code Aqui Esse símbolo Que está aparecendo Na sua TV Peça ajuda A um adulto E assim Quem sabe Você vai aparecer Aqui no programa Junto Comigo Seria Muito Legal E não se esqueçam De registrar Sua presença No programa De hoje Isso aí E no nosso QR Code Também Um beijão E um abração Virtual Do professor Wallace E mesmo distantes Estamos juntos Juntos Tchau, tchau.